JC, Bill, vou vender a minha Shadow para comprar uma TR-300 ano que vem. Será que ela vem? Acho que ano que vem ainda não, cara. Ano que vem ainda não. Eu até fiz aquele vídeo comparativo na questão dos valores, então na conversão direta ela ficou num preço bem atraente, um pouquinho acima da Mitior 350, mas esse valor, galera, ele teria ainda 58% de acréscimo, tá? Eu fiz ali só um comparativo com o valor da TR-160, que era de 6 mil e poucos reais. Então só colocando o valor da TR-160 de 6 mil, ela já ficava ali nos 30, 31 mil. Então ela vai vir para o Brasil bem mais cara do que 31 mil. O cálculo correto seria eu fazer pela regra de 3, pegando o percentual da TR-160 e colocando ali em cima do valor da TR-300, também da TR-300 e da XCR-300. Eu não fiz isso porque só colocando o valor da TR-160 já ficou um valor inviável, moto por 31 mil. Se eu colocasse os 58% em cima, daria 36, 37 mil uma TR-300. Então, em alguns assuntos aí de bastidores, já foi até sugerido para alguns concessionários o que eles achavam da TR-300. Nessa faixa de 30 e poucos mil reais, a galera até achou muito cara e que não seria muito viável. Então, gente, a JTZ, ela está fazendo essa pesquisa de mercado. Ele vai ter que trazer essa moto com um preço muito interessante, muito atraente para valer realmente a pena, para ela bater de frente com a Meteor. Tudo bem que ela é superior, 29 cavalos, arrefecimento líquido. Ou seja, a marcha, a moto vai andar fácil. Mas e o preço? O preço pode ser um grande problema da TR-300 para chegar competitiva, tá? Então, não vem ainda em 2022, não. Tá bom? Para você que perguntou, JC. Então, se for para vender a Shell, para pegar o dinheiro, para aplicar o dinheiro, está valendo, tá? Mas que vem TR-300 já, não vem não.